E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Então eu faço homicídio, mas eu não vou se ouvir, mas eu sou criativo. Então eu falo que ele grita, eu falo que ele tensa. E essa que é a nossa diferença. Eu trago rima boa, não traga a inocência. Traga a inocência, mas eu mantenho a essência. Antes eu batei a minha mão na minha cabeça do que eu bateu uma continência. Por isso que agora você bateu foi em contingência. Não entendeu nada, pronto pro combate. É, ali embaixo tem bate-cabeça. E aqui em cima a cabeça do tubarão que bate no chão. Fazendo o que o meu compete, pra mim você é só moleque. Na verdade transforma em contegueira qualquer vinte e sirene ou ADCR. Tanto faz para mim, por isso agora mano eu te falo que você nunca é do show. E mano, assim, hoje eu deixo o teu corpo mais picotado do que a forra do teu flow. Tá tranquilo, minha cabeça bate no chão, isso é improviso. Deve ser porque todos meus pensamentos sempre tiveram raiz onde eu piso. É por isso que pra mim não tem problema. Agora sabe que eu faço esse laço, esse sou catarço. Eu tô nesse passo, você bate cabeça, eu bato em cabaço. Pode ser por isso mesmo, mas agora garanto que eu causo o teu fim. Você bate em cabaço, eu sou garra com cabaço. Então hoje você não vai bater em mim. Você vai ter que entender, o cabaço aqui na frente é você. Você não tá compreendendo, foi meu seu alienado. Nossa, tua cabeça tá lá no chão, consciência tá pesada. Porque você passou roubado. Eu passei roubado, eu bando do jurado. Você bate pico minha, você é o cara. Tirei a areia de onde não tem, eu tiro ideia de onde não tinha. E essa diferença sua é remerceia. Eu sei porque ela todo mundo odeia. Você é o cara que eu vou contrai fara. É a prova de junim, você perdeu a alteia. Prova de mim, não, prova de junim. Pois você na verdade, meu mano, vai perder pra mim. Inteligente você nunca foi, por isso que eu te monto, meu parceiro. Que hoje me tornei vale do fim. Aqui é como uma batalha, você não compreende. Por isso que agora curte a lombra. Na verdade eu tô rimando, você tá só me parafraseando. Você tá fazendo o clore das sombras. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmãs Fulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. 3, 2, 1, viva! Tranquilo da minha forma, vou enfrentando aqui o Brenos. Se só sobrou nós dois no terceiro round, nos vemos. Do triple ou do tripete, igual o triple red. Mas vou matar os dois, então vai ser uma tampa ou test. Vai! 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 Mas ele enfrenta as palavras, que grande porcaria. Acelera, gasta fôlego e eu vou na calmaria. Enfenda suas palavras, mas rima não tá mandando. Suas rimas são mais bonitas, as minhas traz mais danos. As minhas traz mais danos, da hora, beleza. Nunca escutou o ditado, beleza, não põe na mesa. Você não colocou a minha dupla pra dormir, mas minha rima já repercutiu. Então nessa ele tá fudido, é o gigante que acordou, quanto que nunca dormiu. Quanto que nunca dormiu, vamos na questão. Ele falou sobremesa, a mesa é a refeição. Ele me engoiou antes, esse aqui nunca dormiu. Você esqueceu que a vingança é um prato que se come frio. É um prato que se come frio, agora eu dou trabalho. Você não vai ter vingança que tá quente pra caralho. Ei, 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 ei. Esqueceu que eu vim do caldeirão, eu falo pra você. Tá sem ar e no pescoço, mas hoje vai derreter. Ele vai derreter, o ar aqui não está. Porque eu sou gangstar, não nasce pra ser trapstar. Aqui tá frio pra caralho, tá frio é o bastante. Mas não pra congelar o meu sangue descongelante. Demorou, mas ele perde no banque. Ele falou até que congelou o próprio sangue. O Ben nos esfrega, sua cara nesse chão. Um coração com sangue congelado não tombei o coração. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. É o Will Smith, é o tio Phil. Eu não mato esse cara no treco também, não conversa se dizendo drill. É que eu sou um assassino a sangue frio. E agora cê sabe no beat. Hoje vocês vão ver a voz gozando as gigantes, morrendo pro filho Norfite. O menor tá suave, sem globo fular. Mano, cê sabe que eu faço essa rima nessa disciplina forte de pular. Já que tá querendo de Halloween, te apresento o juízo final. Não tem zumbi e volta, mas hoje eu vim pra fazer o seu funeral. Você não vai fazer meu funeral, então cê não vim tanto zurdo, não. É bom, Bolsonaro, então cê sabe que eu te mato na improvisação. Só que cê sabe que a banda já cheguei e deixei de cantinho. Hoje que eu vou ensinar pro menino, como que eu vou fazer os meus biscoitinhos? Então cê tá avisado, cê pode vir, meu amigo. Até porque cê sabe que esse é o investido. Bom, Bolsonaro, hoje virou bandido, cê sabe que eu tô no incentivo. Então toma cuidado, porque eu tenho uma roca debaixo do meu vestido. Eu tenho um microfone, sem arma. Só carrega a palavra de um homem e o karma. Esse aqui é a Rasputia, ainda não é o carnaval. Eu sou o Norfite Rasputia, por que cê me trata tão mal? Sabe por que que eu te trago tão mal? Porque a história sempre em cor. Em 2019, em Vegas, eu mato você. E tá tudo numa boa. É que você tá no sol. Até porque essa ideia é disciplina. E depois piso no seu clero e afogo onde eu tirei água da piscina. É à toa, tá tudo numa boa. Hoje que o Neto mostra pra coroa. Fica dos povos e faz vaca dor. Digo que você não tá entendendo, meu mano. Hoje eu te afogo no mar. É bobozona. Tiru só peru. A Uzuza, o aparecerá. A Uzuza, o aparecerá. Só que com certeza você teme. Tia, mas o Tia e Jordan. Olha o tamanho. Como a Zora, lembra o James. Pode ser o seu vitor. E o pior de tudo, né, meu aliado. Hoje a vitória se concretiza. Por que nesse chão hoje cê tá enterrado? Acabou, acabou, acabou. É! Façou o yoga, mas você não tá no nível. Pra ganhar do spike, vai ter que mostrar que isso é um MC flexível. Enquanto eu vou te mostrando que o flow é de navalha. Vai ter que se deslobar pra ganhar nessa batalha. O flow é de navalha, isso que geral viu. Já que o flow é de navalha, a sua vida tá por um fio. Sei que você não pode crer. E pra baixar o nível, eu sou pra chegar em você. É na moral, meu mano, por isso você se arrepia. Minha vida tá por um fio, mas eu curto essa energia. Enquanto eu posso reto em por aqui, não pode vá. Cuidado com esse fio, que é o mesmo que vai focar. Ele fala de energia, que coisa engraçada. Logo o cunhão dá super choque. É energia pra quebrada. Tem que ir. O, 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 o. Aê, é energia. O yoga aqui tá de lacoste. Orochi não é seu estado, então vai sentar no corte. Aê, é uma vez, você vai pros luz. Eu vou pro pote, senão meu mano eu trago a luz. Eu mostro pra você que você é fraude. Super choque no boeiro. Eu vim de baixo porque o spike é underground. Tem que ser underground, né, cuzão? Já que você vem do boeiro, só que é de ratão. Só que é do boeiro, só que eu mostro argumento. É da lata de lixo, que tal pode ser maradito? É, nada a ver. Eu faço rap, colorio, preto e branco pintando a lata de gente. Quando eu faço rap por aqui inteligente. Jet amarelo para a platina teus dentes. Preto e branco tá ligado, eu vou nas feiras. Tipo a parede braga, o bicho nas cois aqui nessa parede. Tô entendendo, agora que eu desfogo. É que eu vim de vice-preto pra bater no MC. Que branco. Palmas para a batalha, sua linda. Palmas para a batalha. Vai, irmão. Acho que existe o mundo. Terceiro! 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 Seu parceiro teve que puxar o Cristo, nem você consegue gritar. Já vi que você não consegue se locomover, vencer o cara pra empurrar. Os caras falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxem. Eles tão focado no passado, eu tô focado na surra aqui. Eu vou te dar hoje. Demorou. Eles tão focado no passado, porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado, e não vê o problema que tá na tua frente. O que você sabe o que é? Aê! Vou te bater, você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender, que a sua vitória não é mérito pros outros. Minha vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim, porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade, meu parça é escroto. Esse problema aqui não preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve. Te mata os seus, a resolve. Tá entendendo como é que funciona, parceiro? Você sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando. Sem maldade, meu mano. Como que aqui eu vou tá te invejando. Sem maldade, você não usar o resolve. Você nunca resolve. Sem maldade, mano. Cada palavra saindo do microfone é uma bala. Revolve. Caralho, você repetiu o que eu falei? E colocou outra letra no meio do bagulho, tá achando que eu baguncei? Aê, parceiro, sem maldade, vou explicar em cima da batida. Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo. Sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado não tá ganhando nada. Sem maldade, eu tenho essência. Você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada. Eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. E aquelas porras, vai, vem, 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 vem. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, rima. Eu sou o HDK.